Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu pior, te mostro o meu melhor Te mostro a verdade que é ser imperfeito só Que sonho ser estável, que sonho ser amável Que sonho não botar tudo a perder, ser controlável Mas eu sinto demais, me desculpa, eu faço errado Ser de verdade tem um preço, eu sempre pago Eu só queria ser normal, sem ser clichê Não ser emocionalmente dependente de você Porque eu sou sempre assim Difícil de ficar, difícil de viver sem mim Desculpa se eu errei com você, gritei com você Desculpa se eu te faço mal só pra me entreter Eu só queria ser normal Eu só queria ser E me desculpa se eu errei com você, gritei com você Desculpa se eu te faço mal só pra me entreter Eu só queria ser, eu só queria menos culpa E mais amor Poder falar, poder contar sobre o que for Controlar os meus impulsos, ser menos visceral Fazer mais sentido me faria menos mal Eu só queria ser normal, sem ser clichê Não ser emocionalmente dependente de você Porque eu sou sempre assim Difícil de ficar, difícil de viver sem mim Desculpa se eu errei com você, gritei com você Desculpa se eu te faço mal só pra me entreter Eu só queria ser normal Eu só queria ser E me desculpa se eu errei com você, gritei com você Desculpa se eu te faço mal só pra me entreter Eu só queria ser Desculpa se eu gritei com você, gritei com você É nóis, mano